Nunca comi ovos tão deliciosos, simples e fácil de preparar. Eu vou começar colocando uma batata para cozinhar, até que estejam macias, mas não muito. Vai, levar em torno de 8 a 10 minutos, dependendo do tamanho. Vou descascar a batata e em seguida ralar. Me fala aí se você já fez alguma receita diferente com ovos. Eu adoraria conhecer a sua receita. Em uma frigideira, eu vou adicionar um pouco de manteiga e derreter. Vou adicionar meia batata ralada e fritar até dourar. Leva em torno de 3 a 4 minutos. Vou virar ao lado e vou fazer um buraco no meio. Adicionar um ovo, sal, pimenta do reino, parmesão e salsa. Agora eu vou cortar um pedaço de pimentão em cubos. E antes que eu me esqueça, me conta aí, de qual cidade que você nos assiste, para eu te mandar aquele abraço especial? O abraço de hoje vai para Anália Souza de Campinas, São Paulo. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Vou adicionar o pimentão dentro de uma tigela. Uma colher de sopa de milho em lata. A outra metade de batata. Salsa. Sal. Flocos de pimenta vermelha. É opcional. Um ovo. E com o fuê vou misturar tudo muito bem. Vou derreter um pouco de manteiga numa frigideira. Adicionar a mistura que preparamos há pouco e deixar cozinhar por 3 a 5 minutos. Depois, vou virar e cozinhar em fogo médio por mais 2 a 4 minutos. E está pronta a nossa receita. Olha que fácil e delicioso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.